Aí um dia eu tava fazendo uma corrida normal de noite, tá ligado? Normal, tocou o aplicativo, aceitei, tá ligado? Aí veio duas minas. Eu lembro até o nome da menina, Gisele. Pra que falar? Pra que falar, caralho? Ah, mas Gisele tem uma caralhada de Gisele. Pô, isso faz 5, 6 anos, mano. Faz tempo pra caralho. Aí, mano, as minas entrou no carro, né, mano? As minas todas arrumadinhas, né? Meu, de boa, era solteiro aquela... Tava solteiro, pá. Você tava galudo nessa época. É, tá galudão. Aí as minas entrou no carro, tá ligado? Aí as minas começaram a falar, nossa, mas será que ele vai gostar de mim? Nossa, mano, mas... Aí vê se ele postou alguma coisa. Vê se tem mais alguém na casa dele. Aí esse mítico é foda. Eu falei, caralho, mano. Será que é, véi? Aí eu comecei a prestar mais atenção na conversa, né? E elas, ah, não sei o quê, bababá. Ou será que é o guru do Himalaia? Faz graça. Aí na hora que a mina falou assim, é, mas ele postou o vídeo que ele tava lá, não sei quem é onde. Eu falei, puta, é ele, mano. É ele, velho. Vai indo pra casa do cara. Aí eu falei, mano, eu tô levando essas minas, mano. Já comecei a me tremer, tá ligado? Porque eu era fã, mano. Aí eu falei, mano, do céu. Aí eu peguei pra mina e falei. Falei, velho, vocês estão falando do Mítico Jovem lá? Do Vida Mítica? Ela, sim. Eu falei, ah, mano, não acredito. Eu sou muito fã desse cara. Pô, mano, o cara é muito foda. Vocês assistiram o vídeo dele e tal? Ah, não sei o quê. E começamos a trocar ideia. Aí a mina falou assim, mano, a gente tá indo pra casa dele. Eu falei, ah, mano, isso é mentira. É, a gente tá indo lá. Tem uma resenha lá, a gente vai lá. Eu falei pra ela, eu falei, mano, tem como se pedir pra ele sair só pra ele... Mano, só pra eu me dar um abraço nele, sei lá, pegar na mão dele. Aí as mina falou, não, demorou. Quando chegar lá, a gente chama ele. Aí eu cheguei na porta da sua casa, pá. Aí as mina desceram do carro. Aí, tipo, você foi abrir o portão pra elas, né? Aí eu nem esperei a falar, mano. Já desci do carro. E aí, caralho? É, eu lembro que eu olhei você o sorrisão já, você super gente boa. Nós ficou trocando ideia ali, dois minutos. É. Você olhou pra mim assim, eu falei, caralho, mano, vamos tirar uma foto, pá. A gente tirou a foto. Aí você olhou pra mim assim, mano, você é o Uber filha da puta. Assim? É. Tipo, você é o Uber filha da puta. Me dá seu contato. Ele fez assim. Aí pegou meu contato, tá ligado? Eu falei, caralho, né, mano? Saí de lá, falei, nossa, mano. Nesse dia você não entrou em casa? Nesse dia não. Não, nesse dia não. Não foi nesse dia que, tipo, eu te conheci, eu falei, entra aí, vamos fazer uma putaria muito louca. Não, não foi nesse dia. Não foi. Nesse dia você pegou meu contato, eu peguei e fui embora. Pum. Aí você foi lá, fez blu-blu-blu-blu com as meninas. Coisa boa, coisa boa. Coisa boa. Coisa boa. Você não faz mais isso? Nunca mais fiz isso. Continua aí, caralho. Aí, mano. Passou uma semana disso, né? Com a foto, postei e tal, não sei o quê. Passou uma semana, meu telefone toca, mano. De manhã, assim. Mentira que era um viado aqui. Me ligou, velho. Eu olhei assim. Quem é, né? Aí, pá. Atendi. Ô, e aí, Uber filha da puta, beleza? É o mítico aqui. Eu falei, mano do céu, velho. E aí, como é que você tá? Aí, pá, não sei o quê. Ele falou, ó, mano, é o seguinte, mano. Eu preciso... Quer fazer um trampo pra mim? Falei, faço, mano. Demorou. Aí, então vem aqui, mano. Não, eu vou te mandar... Ó, me chama no Whats aí. Pá. Aí, me chamou no Whats. Vou te mandar o endereço. Vai lá, pega os bagulhos lá pra mim. Lá atrás, aqui pra minha casa. Lá na Kings. Falei, ó, demorou. Mano, eu fui na Kings lá buscar os bagulhos. Quando eu cheguei na Kings, mano. As coisas não coubem no meu porta-malto. Ah, que você tava patrocinadão, né? Mano do céu, eu nunca vi tanta roupa, velho. Nunca tinha visto assim, ó. Os caras trazendo as mãos de sacola, pá, pá, pá. Aí, eu falei, e agora? O que eu faço? Olha isso, mano. Como ele era muito louco, velho. Eu podia ter sumido com as roupas e ter vendido no braço. Eu até pego só pra você, mano. É, mano. Aí, eu falei, não, mano. Vou... Eu pensei assim, ah, mano, será que eu levo ou não levo? Zoei, né? Mas passou, caralho. Essa sacola aqui, ele nem vai perceber. Vou pegar uma sacola. Mano, não passou, viado. Sabe por quê? Quando você tá perto de um cara que você gosta, mano, você quer fazer o máximo possível de tudo certo pra você... E se não é da sua ainda, ele não é da sua ainda. É, mano. Você não vai ramelar com o cara, tá ligado, mano? Aí, firmeza. Aí, ele veio as roupas pra sua casa. Aí, quando eu cheguei na sua casa, você falou, mano, vamos descarregar, descarregamos. Aí, você falou, mano, eu vou deitar... Nossa, era muita roupa, mano. Você lembra, hein? Era sala de sacola. Você falou assim, mano, tira tudo da sacola aí. Eu vou deitar no sofá, joga em cima de mim e tira umas fotos. Aí, eu dei na casa dele, eu e ele, tirei as roupas, joguei as roupas tudo em cima dele, tirei umas fotos lá. Aí, nesse dia, nós ficamos lá, mano, trocando uma ideia, pá. E aí, começou uma amizade, pá. Começou uma... Você começou a me chamar. Aí, num outro dia que eu colei, eu conheci o Danilo Snyder. Aí, foi um cara que, tipo, eu tive uma aproximação do caralho. Foi da hora, né, mano? E aí, depois que eu conheci o Snyder, eu comecei a andar mais com o Snyder do que com você. Porque aí, você foi pra uma linha... Eu lembro que... Eu tava muito louco, né, velho? É. Isso mesmo. Eu vi você contando um flow. Eu comecei a colar com os caras, desalinhei, né? Não, meus... Você lembra que eu tinha gastado... Eu tinha 190, né? Tinha pagado as dívidas, pá. Comprado, blá, 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 blá. Se sobrou, tipo, uns 40 conto na conta, mano. Foi só em cachaça. Não tinha como... O Igão não tinha como, mano. Eu chegava com esses caras no rolê... A companhia era foda. Mano, os caras eram celebridade, mano. Onde os caras entravam, os caras chegavam. Mano, o que você quer aqui, blá, 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 blá. Quer minha bunda também? Os caras pagavam pra nós ficar em camarote. Então, velho. Mas eu... Eu... Mano, as minas pagando um pau pros caras. Eu falava, mano, que bagulho louco. Então, eu queria estar, mano. Lógico. Mas eu tinha que pagar, entendeu? E eu pagava meus bagulhos. Foi onde eu quebrei. Você sempre pagava. Você sempre pagava e chegava fortão. Fortão. Todo mundo cantava que você pagava, né, Mítico? Não, só ele. Eu pagava, mano. Não é pra você. Eu pagava, viado. Mas tinha uma parte de moleque que só sugava, mano. Só sugava. Sugava pra caralho esse moleque aí. Esse aí foi sugado. E aí E aí E aí